Quem avisa é o Zé do Caroço Amanhã vai fazer alvoroço Alertando a favela inteira Ai, como eu queria que fosse em mangueira Que existisse outro Zé do Caroço Pra dizer de uma vez pra esse moço Isso que ela está cantando É um carnaval de função É sobre isso que nós estamos falando Carnaval de rua Carnaval de periferia Carnaval de favela É isso que nós estamos falando Eu mando um beijo aqui, Zeca Pagodinho Olha essa menina Oxande, olha aqui Que o Zé do Caroço batalha E que malha o preço da vida E na hora que a televisão brasileira Destrói nossa gente com a sua novela É que o Zé põe a boca no mundo Ele faz o discurso profundo Ele quer ver o bem Então vai ver o bem Está nascendo um novo livro No alto 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 da bandeira Quando eu falo pra vocês Que isso é TV Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais Tem samba de rua Olha isso daqui, Zeca Xandes Pilares Zeca Pagodinho Martinho da Vila Minas Gerais também tem carnaval Olha o nosso presidente aqui Quando nós falamos que Minas Gerais também tem carnaval de rua Tem samba Quando eu falo Nós vamos levar isso aí pro Rio de Janeiro E notar que Minas Gerais também tem carnaval de rua É importante Nós vamos fazer o bloco de carnaval Nós vamos fazer o melhor carnaval Vamos voltar o dinheiro pro bloco de carnaval É a Avenida do Pueblo de Belo Horizonte Nós vamos fazer o melhor carnaval É a Avenida do Pueblo de Belo Horizonte Vamos lá, preste Seu rosto é o 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 rosto É a Avenida do Pueblo de Belo Horizonte